Tem, 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 tem Aqui no final O DJ Luan que vai trocar pra tu sentar O DJ Milti que vai trocar Putaria, putaria Putaria para todas as meninas Putaria, putaria Putaria para todas as meninas O mano folião vai te botar pra tu sentar O mano zangado vai te botar pra sentar Pique, pente, 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 pente Tenta lá, tenta, pique, pente, 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 pente Bem, bem, patrão, bem, mete, forte Vem o frente, mete, pente, 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 Aqui no final O DJ Luan que vai tocar pra tu sentar O DJ Milti que vai tocar Putaria, putaria, putaria para todas as meninas Putaria, putaria, putaria para todas as meninas O mano folião vai te botar pra tu sentar O mano zangado vai te botar pra sentar Fique o flash, feite, 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 feite Fique o flash, feite, 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 feite Vem, Vem, Vem Batrão vem mete forte Vem o frente mete forte Vem gerente mete forte Vem vapor vem mete forte Do Radim vem mete forte Bota na minha bull sequinha Bota na minha bull sequinha Bota na minha boca aqui Tem, 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 tem Bota na minha boca aqui Bota na minha boca aqui Tem, 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 tem